Sincero Mineiro, cantando pra Jesus Tô alegre com Jesus Tô de bem com a vida Encontrei o caminho Jesus Cristo é a saída Ele pode confiar A vitória é garantida Como um pássaro que voa Eu sou livre pra voar Em Nova Jerusalém Com Jesus eu vou morar Como um pássaro que voa Eu sou livre pra voar Em Nova Jerusalém Com Jesus eu vou morar Cristo é tudo para mim Eu tenho que agradecer Transformou a minha vida E deu força pra viver Com um pássaro que voar Eu sou livre pra voar Em Nova Jerusalém Com Jesus eu vou morar Com um pássaro que voar Eu sou livre pra voar Em Nova Jerusalém Com Jesus eu vou morar Em Nova Jerusalém Com um pássaro que voar Com Jesus eu vou morar Com um pássaro que voar Com um pássaro que voar Em Nova Jerusalém Com um pássaro que voar Em Nova Jerusalém Com um pássaro que voar Com um pássaro que voar Em Nova Jerusalém 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 Com um pássaro que voar Passei muito tempo perdido Sozinho na escuridão Não tinha alegria comigo Num mundo de ilusão Agora encontrei Jesus Em mim uma luz brilhou Hoje sou livre e canto O verdadeiro amor Hoje sou livre e canto O verdadeiro amor Ficou para trás a tristeza Acabou a solidão Eu vou vivendo com Jesus Com ele sou campeão O inimigo foi derrotado Eu sou vencedor Hoje sou livre e canto O verdadeiro amor Hoje sou livre e canto O verdadeiro amor O verdadeiro amor Passei muito tempo perdido Passei muito tempo perdido Sozinho na escuridão Não tinha alegria comigo Num mundo de ilusão Agora encontrei Jesus Agora encontrei Jesus Ficou para trás a tristeza Ficou para trás a tristeza Acabou a solidão Eu vou vivendo com Jesus Com ele sou campeão O inimigo O inimigo foi derrotado E eu sou vencedor Hoje sou livre e canto O verdadeiro amor 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 Sincero Mineiro Cantando pra Jesus O verdadeiro amor O jovem Galileu O jovem Galileu está aqui 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 Sentimos sua presença Dentro da congregação O jovem Galileu está aqui O céu parece ter baixado No meio de nós Ouvimos claramente De Jesus a megavoz Os anjos que o segue Sobrevoa o local E creia se envolve Em um gozo celestial É algo glorioso É algo glorioso Pois igual eu nunca vi O jovem Galileu está aqui O jovem Galileu está aqui O jovem Galileu está aqui Sentimos sua presença Dentro da congregação O jovem Galileu está aqui Quem não está sentindo esse clima diferente Coloque sua vida Coloque sua vida no altar E seja um crente Não saia pois daqui Sem receber a santoção O que tem a fazer É abrir o coração Esqueça pois o mundo O jovem Galileu está aqui 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 Sentimos sua presença Dentro da congregação O jovem Galileu está aqui O jovem Galileu está aqui O jovem Galileu está aqui Sincero Mineiro Cantando pra Jesus Você é um comerciante Você é um farrandeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Bom dinheiro Compra tudo Tudo o que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro E sai a toda disparada Mas tu pensa que um dia Vai findar essa jornada E não tem a salvação E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Você tem muito dinheiro Mas no teu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é um comprador Porque já comprou bem caro Com seus sonhos e seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem rico Com o ego se consertar Terá de Deus o perdão E no céu vai descansar Você tem muito dinheiro Mas no teu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é um comprador Porque já comprou bem caro Com seus sonhos e seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem rico Com o ego se consertar Terá de Deus o perdão E no céu vai descansar Sincero Mineiro Cantando pra Jesus De manhã eu oro Porque a luta sempre vem Que meio dia eu oro E a tarde oro também Oro de madrugada Porque a força é muito mais Que alegria estou sentindo agora Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Em hora de joelho Em hora de joelho Sua força é muito mais Pra vencer as lutas E também a satanás Se quer uma bênção Se quer uma bênção Pede tua boca no pó Jesus pode me dar Ele não te deixa só Que alegria estou sentindo agora Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora Meu coração chora Meu coração chora É Jesus em mim Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Com meu corpo fermo Seu desejo é só pecar Estou sempre orando Estou sempre orando Pra Jesus purificar Jesus purificar Jesus me mostra agora Uma coroa a brilhar Que vai me dar no céu Quando eu ali chegar Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora Meu coração chora É Jesus em mim Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Eu vou vivendo assim Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim Que alegria estou sentindo agora Meu coração chora É Jesus em mim Vou orando e sempre vigiando Jesus me guardando Eu vou vivendo assim